Cidades abandonadas, já deixei essa aqui toda comida pela grama que, mano, é a mais impressionante de todas que a gente vai ver aqui. Tem que botar o melhor primeiro, né? Mas, cara, muito louco isso aqui, não dá pra saber onde que é essa cidade, porque, cara, casa por casa, com mato em cima, sobrou nada de arquitetura. Mas, é na China isso, é a cidade de Hou Tuan, pelo jeito moravam mais de duas mil pessoas lá, o que, cara, não é pequeno, tá ligado? Tem cidade no Brasil, tu pensa, ah, duas mil pessoas, ela tem um mercadinho, ela tem uma igreja, toda cidade tem uma igreja, né? Ela tem um maníaco, ela tem um doido, ela tem uma véia, tem todos os personagens, tem numa cidade duas mil pessoas. Só que o que tá falando aqui é que ela foi abandonada em 1990, mais ou menos, porque era muito difícil de chegar comida nela. Ela fica num arquipélago de ilhas, se a gente vier aqui no mapa e ver, realmente fica, ah, não fica longe, longe assim de Xangai. E fica numa ilha que até que tem gente, tem outras coisas, eu consigo me jogar aqui? Ah lá, tem praia chinesada se divertindo aqui, os prédios meio torto, parece até Santos, eu não entendi se ele é torto ou se ele tá cortado, acho que tá cortado aqui no meio. Bonitinha a cidade, bonitinha. E daí perto, alguns quilômetros dali, poucos quilômetros, né, poucos metros, inclusive, tem a cidade de Hou Tuan, cidade abandonada. Pelo jeito ela era uma cidade costeira, será que se entrar no Baidu Maps a gente consegue ver? Porque a China tem esse problema, eles não tão no Google Maps, né, só no Baidu Maps. Mas eu acho que a gente consegue acessar numa boa. Foda que vou ter que colocar Hou Tuan, vamos ver como é que a gente escreve isso em chinês. É um vilarejo de pesca, ah, interessante. Aqui a gente pega o Hanzu dele e coloca aqui, Xablau! Que? Foi no meio do continente? Não, tá no Hou Tuan errado. Talvez a gente desça na mão aqui, né? Grande possibilidade. Então é só a gente ver aqui, fica do lado de Xangai. Vamos descer em Xangai. Como se eu soubesse ler, tá ligado? Onde é Xangai. Essa ponta aqui é Xangai, porque eu sei que esse negócio é Xang, que significa. O outro deve ser Hai. Daí a gente tem essas ilhinhas perto, legal. É na ilha perto, mais distante, é aqui. É, isso aqui mesmo. E fica aqui. Daí eu consigo me jogar aqui no Street View? Sei lá, o que tá escrito, velho? Não tem o Baidu Street View? Ah, aqui, ó. Mas aqui não tem Street View nesse lugar. É muito pacato, muito longe. Ou será que estão fazendo experimentos com uma cidade? Transformando ela em uma cidade fantasma pra ver o que aconteça. Não lembra, tipo, tinha um seriado, History Channel, que era tipo assim, se os humanos desaparecessem e ficassem... E acabou, tá ligado? E daí ficavam essas paisagens mais ou menos assim. O Cristo Redentor quebrando, caindo o braço. Que jamais aconteceria porque ele é sagrado, abençoado, né? Mas bastante interessante esse vilarejo. Tem tour pra lá, pelo jeito. A galera vai lá tirar foto, come também aqui. Uma quentinha. E ficou muito bonito, né? Essas vinhas subindo e pegando tudo, esse mato. Pô, ficou mó legal. Parece tipo uma casa meio de Minecraft. O que me trouxe pra fazer esse vídeo foi essa ilha aqui no Japão, chamada Hashima Island. E você vê aqui, ainda tem... Os prédios estão levantados lá. Demora pra um prédio cair, né? Relativamente. Tem escada, tem... Isso aqui é tudo cinza. Meio que difícil de crescer muita planta nessa ilha. Se bem que tá crescendo aqui, dá pra ver. E daí a galera vai lá, faz turismo também. A galera adora fazer turismo pra lugar destruído, lugar abandonado. E a história desse lugar é bem interessante porque foi uma cidade construída pros trabalhadores que trabalhavam numa mina de carvão embaixo d'água, que devia sair aqui do meio. É tipo uma plataforma, né? E a galera morava lá de 1887 a 1974, quando começou o abandono. Só que a galera parou de querer carvão, parou de funcionar a mina. Daí cada vez mais o pessoal foi deixando de morar lá. E é foda porque é um lugar que não rola de ter, tipo, uma agricultura, talvez... Tá, beleza. Você tem uma hortinha aqui que cresce 10kg de batata por mês. Só que, mano, ó quanta gente que tem morando aqui, tá ligado? Então é uma cidade. Você tinha que ficar botando coisa num barco, na ilha principal, pra mandar pra essa ilha minúscula aí. Não dava pra plantar nada, não tinha autossuficiência nenhuma. Tinha gente pra caralho morando. A meninada, provavelmente, que morava aí... Tá, eles eram filhos de carvoeiros. O cara tava no shape, o carvoeiro, hein, mano? Ó o tríceps desse cara. A meninada que morava aí agora vem dessa foto. E eu vou falar, talvez, eles não estudavam. Talvez não tinha escola. Mas, porra, se fosse hoje em dia, teria que pegar um barco pra ir pra escola lá no continente. Não, talvez tivesse uma escola aqui, né? Tem gente suficiente. Mas daí ia ter que pegar os professores no continente pra trazer pra lá de barco, talvez. Tipo assim. Porra, a galera tinha apartamento lá, tinha tudo. Mas, pro governo, é muito mais fácil falar assim. Ô gente, sai daí, velho. Eu te dou um apartamento aqui, na ilha principal. Porra, escolhe... Ó, tem essas três opções de cidade, você escolhe. Vai lá, fica na boa. E, mano, foda-se. Abandona essa ilha aí, porque não tem futuro. E, realmente, não teve. Agora aí, virou isso aqui, velho. A galera entra na ilha. E, como foi abandonado meio... Assim, a galera, quando sai de casa, acaba deixando umas coisas pra trás. Parece que, tipo assim, ó, sei lá, máquina de lavar, porra, eu vou comprar uma nova, né, velho. E a máquina de lavar já tava estragadinha, assim. Acaba deixando. Então, tem muitas relíquias dos anos 50, 60, que tão paradas no tempo aqui, nesse lugar. Eu lembro de ver um vídeo do YouTube do cara entrando nesse apartamento. Claro, por conta e risco, né? Mas você acha um bocado de coisa aí, velho. É bem interessante, assim. Ah, e tá falando aqui... Ó, que legal. Que durante a Segunda Guerra Mundial... O Japão era bem gente boa durante a Segunda Guerra Mundial. Pegava os coreanos, trazia eles à força pra ilha e botava pra trabalhar no minério de carvão. E foi assim que nasceu o K-pop, mano. Eu não sei se tá relacionado, mas talvez. Mas era uma ilha bem triste, tá ligado? Virou um presídio aí, um gulag, vamos dizer assim. Clássica cidade que todo mundo conhece, Chernobyl. Chernobyl não é o nome da cidade. O nome da cidade é Pripyat, na Ucrânia. Chernobyl era o nome da usina que tinha perto, né? E, cara, era uma cidade muito grande, Pripyat. Tinha aproximadamente 50 mil habitantes. A grande maioria devia trabalhar em Chernobyl, né? Quem assistiu o seriado Chernobyl tá ligado. Eu vi um episódio só. Mas já tô ligado de tudo, já sei, mano. E, porra, é foda de pensar porque... Mano, pensa. Tu trabalhou a tua vida toda, assim. Daí, caralho. Pô, a Pripyat é uma cidade que tá crescendo aí, né? A usina tá gerando bastante emprego. Tão pensando em abrir até um box novo pra usina, pra expandir ela. Não, bora comprar um apartamento lá. E, caralho, vou usar tudo que eu juntei durante a vida. Comprei um apartamentinho no último andar. Foda, hein, mano? Porra, cobertura de Pripyat. Daí, ah, leva as crianças na roda gigante. Irado, minha cidade tem com roda gigante. E, à toa, tem? Não, não tem. Cidade de otário, né? Ah, nossa, quantas árvores bonitas geneticamente modificadas depois, né? Do acidente. Quanta coisa legal aí, Pripyat. Daí, do nada, um dia lá, por que minha pele tá derretendo? Era Chernobyl explodindo. Daí, todo mundo tem que vazar. Não dá pra voltar por mais de 400 bilhões de anos. Mas não tem uma parada que agora o pessoal tá começando a voltar a morar nas cidades mais próximas de Pripyat. Não Pripyat em si. Porque a parada de quando acontece um desastre atômico desses é que a terra fica contaminada de um jeito que, pô, tem árvore em Pripyat, tá ligado? Tamo vendo aqui, ó, o brother aqui. O pessoal vai lá passear, fica um dia, né? Toma cápsula de iodo pra não ser tão irradiado assim. Tem umas paradas que dá pra fazer. Vai com uma roupa especial, tá vendo, né? Roupa especial aqui da galera. E daí, meio que a radiação, o material radioativo mistura com a terra. E se vier alguém assim, mano, foda-se, vou subir um prédio em Pripyat porque a galera tá voltando pra lá. Legal, você vai ter que cavar, você vai ter que tirar a terra e vai voltar toda a radiação pra superfície. E é isso, velho. Voltou a ser radioativa a cidade. Isso aí tá pagando de bonitão. Ah, se bem que tá cheio de máscara anti... Anti o quê, velho? Anti fumaça, né? Porque pra radiação essa máscara não funciona nada. Mas tá aí, Pripyat, mano. A galera saiu as pressas, tem muita coisa lá, né? Acho que hoje em dia uma boa parte já deve estar saqueado, mas tem coisa grande que não dá pra saquear tão fácil assim. Olha, boneca do mal. E dá pra passar lá, só não é muito indicado, né? O foda é... Mano, Chernobyl foi um bagulho bem pesadão, né? E todo desastre desses que tem, tipo esse que teve nos Estados Unidos agora há pouco, né? Em Ohio aqui, esse negócio que o trem explodiu e começou a soltar fumaça altamente tóxica. E daí tu fica pensando assim, mano, porque a galera é idiota, por que não evacua todo mundo? Só que, cara, você tem a sua casa lá, tem toda a sua família lá, tem tipo, porra, tem gente que você tem que cuidar da pessoa, tem gente que tá trabalhando. Daí você pensa assim, dá um puta de um trabalho de você sair da cidade e ninguém tem certeza se essa porra faz mal ou não, tá ligado? Assim como a radiação, tipo, deu uns momentos assim que a galera ficou, mano, tem que sair mesmo, mano, caralho, mas será que é tudo isso? E você fica nessa, né? No final era tudo isso sim, então foi bom de quem saiu. Mas com certeza teve gente que não quis sair. Eu ia falar só de cidades mais modernas que foram abandonadas, mas tem umas cidades antigas muito fodas, tá ligado? É que se a gente for falar de cidade antiga, abandonada, a gente pode falar, tipo, de Machu Picchu, sei lá. Também, cara, se a gente for ver aqui Machu Picchu como era construído, tem uns 500, 600 anos essa cidade e dá pra ver ainda a forma do telhado das casas. Então os caras tinham telhado, tinha tudo, era tipo um vilarejo normal. 1.500, você pensa? Na Europa a galera já tinha, tipo, um vilarejo normal e aqui se bobear eles estavam ainda mais avançados que a Europa, velho. Em questão de saneamento e tal, devia ser, tipo, vamos supor assim, nível Roma, talvez, né? Só que a parada é que Machu Picchu, do que eu sei, deixa eu te procurar aqui pra ver se eu não tô falando merda, mas do que eu sei parece que foi abandonada antes mesmo dos europeus chegarem. Ah, tá falando aqui que os incas abandonaram Machu Picchu depois da sua construção com medo que os invasores espanhóis vissem. Então não teve nada a ver com fome, eu achei que eles, tipo, teve alguma parada de fome, assim. Não faz mais sentido, né? Mas tem essa cidade aqui, Hampi, porra, ela tem um templo irado, assim, uma cidade grandona. Foi construída, foi a capital do Império Vijayanagara, calma aí, Vijayanagara, no século XIV. Então, 1.300 e pouco essa cidade. E em 1.500 era a segunda maior cidade do mundo, só atrás de Beijing. Doideira, hein? Mano, parece muito o mapa do Dark Souls, porque o mapa do Dark Souls foi inspirado nisso, né? Acho mais sentido. Mas, porra, riquíssima a cidade, né? Tipo, arquitetura toda detalhada, bonito pra cacete. Foi destruída no século XVI. Daí, quem tava lá, já era. Quem não tava, fugiu. E o que ficou, que era de madeira, que dava pra pegar fogo, pegou fogo. E só sobrou o forte que era de pedra. Você não consegue tacar fogo na pedra, só se tu for um vulcão, talvez. Doideira essas pedras aqui, né? Tem uma carroça feita de pedra que eu acho que não funciona, né? Não entendi pra que que tem ela. Mas parece que gira essa roda. Não sei se serve pra alguma coisa, mas ela gira. Tá pendurada aqui, né? Ó que doideira a entrada, mano. Porra, os caras tinham que ser muito, mas muito, mas muito rico pra conseguir ter um forte assim, 3. Isso aqui geralmente seria tipo um templo ou uma casa de um bilionário. É um forte, mano. Onde, tipo, sei lá, ficam os soldados, eles passam a noite, dormem aí. Muito louco. Parabéns aí pros indianos. Ô, tem um lugar aqui dentro do forte chamado Hazara Rama e parece Lázaro Ramos. Só isso. Essa é a piada. Vamos ver se... Não, não tem nada a ver com Lázaro Ramos, mas o nome parece. Templo Hazara Rama. Tem pirâmide. Tem umas colunas de pedra talhada. Porra, parece que é aço. Tem templo dentro do forte. Tem escada dentro do forte que dá num poço. Porra, esse é um poço louco, na moral. Eu não saquei não, velho, qual que é desses vários degraizinhos. Se era pra um monte de gente entrar ao mesmo tempo, daí podia ser só uns degraiz normais. Mas talvez era pra ficar bonito mesmo. E daí aqui é meio perigoso também de cair. Parece que esse degrau não é muito largo. Você tinha que levar o seu baldinho, né? Podia jogar... É, você podia levar um balde com uma corda, jogava e puxava água. E é doido que tem foto até de 1860... 1856. Velho pra cacete, hein? Quase 200 anos atrás. E o negócio tava lá. Em pé, estragadinho, mas tava em pé ainda. Acho que deram a boa de uma consertada, hein? Vendo agora como que tá hoje em dia. Tava cheio de mato em cima. É, mano. Complicado. Pra terminar, a cidade de Varocha. Que tem uma história bem interessante. Mano, ó como é que era em 1960. Parecia uma cidade de praia, lotado de gente. Verãozão, 40 graus. Hoje em dia é assim. A cidade é inteira abandonada. Só que os prédios são conservadinhos. São tudo mega bonitinhos, assim. Se tu for ver, né? Ó, tipo, morável. 100%. Ainda tem uma galera que tenta entrar lá. Só que ninguém mora de verdade. Então não tem, tipo, comércio, né? A galera vai, passeia na praia. Que ainda assim é uma praia bonita. Vê os resorts abandonados e tal. E vaza. E a parada aqui. É uma cidade no Chipre. Cipros é Chipre, né? Se eu escrever Chipre é esse mesmo lugar? Chipre. É isso aí. Cipros. A Turquia adora invadir coisa. Mas esses turcos, eles... Porra, não pode ver um lugar aí que tá dando mole. Eles vão lá e invadem. Daí eles invadiram aqui o Chipre. Arregaçaram a cidade. Tomaram a cidade. E falaram assim. Pessoal, pode ir embora. Já deu a hora de vocês. Agora é a nossa hora de ir na praia. E eles nunca foram na praia. Ah, daí estão tentando reabrir a área hoje em dia. Interessante. Pelo jeito, os turcos tinham invadido. E eles meio que fecharam o jeito. As estradas que dava pra chegar na cidade. Daí ficou uma merda. Ninguém conseguia ir. É, mas não sei. Não me parece motivo pra abandonar ainda. Varocha. Né? Porque parece que tem casa, coisa em volta. Ó, tem uma puta cidadezinha em volta aqui. Que não tá nada abandonado. Inclusive, ó, muito bonita. Doideira. Porra, tem que acontecer uma coisa muito pesada. Pra cidade ser full abandonada assim. Uma cidade grande desse tamanho, velho. E cheio de prédio morável. Pra caralho, né? Nossa, que doideira, mano. Tem gente andando na rua até. Claro, alguém tirou essa foto, inclusive. Tá, Varocha é um bairro abandonado. Do sul da cidade cipriota de Formagusta. Então, não é uma cidade inteira. É um bairro. Mas é um bairro dos grandes, velho. Sabe, tantos fugiram durante a invasão turca do Chipre. Quando a cidade ficou sob controle turco. Por que ficou abandonada desde então, mano? Tipo assim, pô. Quantas cidades no mundo os caras vêm e invadem. Daí, tipo, ah, saiu? Beleza, vamos voltar então, né? Pô, afinal de contas, eu deixei lá minhas coisas. Ah, ainda tem uma meia dúzia morando lá. 226. Daí, os turcos chegaram. Ia ter treta, tipo, de sangue e tudo mais. Contra o exército do Chipre. A galera toda fugiu, temendo o massacre. Certo. Evacuação foi auxiliada pelas bases militares britânicas. Daí, o exército turco ganhou. E eles não queriam... Tá, a galera que saiu, os turcos não deixaram entrar de volta. É, daí também é foda quando os caras não deixam tu entrar de volta. E daí, porra, tu não dá pra ficar morando num hotel por três anos, tá ligado? Tu tem que reconstruir sua vida. Ordenou que Varocha fosse entregue à ONU. Mas os turcos falaram... Aqui não, meu amigo. Caralho, mas eles manteram por 30 anos o negócio fechado. Porra, é isso aí, velho. Não demole pros turcos. Acho que essa é a lição de hoje. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau.